O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Magdalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, Maria, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Em vossas mãos, Senhor, entregue o meu espírito. Depois me salvareis, ó Deus, e eu, sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me com você. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Meus irmãos, São Paulo, na sua carta aos romanos, disse que era necessário recapitular tudo em Cristo. Ou seja, o mistério da salvação é um refazer de Deus a história. Assim como a história foi corrompida pelos nossos primeiros pais, a salvação entraria neste mundo sendo uma obra que refaria todo o plano inicial de Deus. E é justamente isso que nós vemos hoje neste Evangelho. Celembrando hoje Nossa Senhora das Dores, que ela quis servir em pé aos pés da cruz, nós vemos a história que se recaptou. Assim como entrou o pecado, a salvação entra pelo mesmo caminho. Uma mulher, uma árvore. Hoje, no Evangelho, nós temos pé, uma árvore. Diante daquela árvore do centro do paraíso, nós vimos que Eva virou as costas para Deus, na sua devida. Mas hoje nós vemos uma mulher e uma árvore, a árvore da cruz. E hoje essa mulher não vira as costas. Mas essa mulher diz, eis-me aqui. É isso que nós celebramos hoje. Uma mulher que participa da paixão do seu filho. Porque também hoje, se nós queremos que a salvação entre nas nossas casas, nas nossas vidas, nós também devemos permanecer em pé aos pés da cruz para dizer, eis-me aqui. Irmãos, hoje nós poderíamos ter feito uma leitura de um belo hino que foi feito no século XII, conhecido e chamado, Estava Maria aos pés da cruz. É muito interessante esse hino, porque esse hino pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é Maria, que permanece fiel à cruz, manifestando o seu amor, ela que tem no coração dela uma fonte inesgotável de amor, porque, afinal de contas, só sofre quem está pronto para amar. Quem não ama, não é capaz de sofrer. Mas a segunda parte desse hino é nós pedindo a Maria para também permanecer aos pés da cruz. Nós sabemos o tanto que é difícil cooperar com a nossa salvação quando bate o sofrimento. E é por isso que, nesse belo hino, nós suplicamos a Maria, trai-nos entre as chagas do amor, trai-nos padecer junto com Ele, trai-nos sofrer com Ele, trai-nos chorar com Ele, trai-nos o pranto junto com Ele, trai-nos a amargura junto com Ele, trai-nos o conforto junto com Ele. Irmãos, hoje, junto com Maria, nós somos chamados a dizer sim quando vem a experiência da Bona Nossa. Nós somos chamados a dizer sim como Maria no mistério do Natal, mas nós somos chamados com Maria a dizer sim no mistério da morte. Então, em cada circunstância da nossa vida, é sempre uma oportunidade para dizer eis-me aqui. Na alegria de um menino que nasce, eis-me aqui. Na alegria de uma promoção no emprego, eis-me aqui. Na alegria de um matrimônio, eis-me aqui. Mas quando vem uma doença, eis-me aqui. Quando vem uma decepção, eis-me aqui. Quando vem a morte, eis-me aqui. Irmãos, fazendo isso, nós cooperamos com Deus. E a obra da salvação se realiza em nós. Quando que a obra da redenção vai acontecer em nós, quando nós estivermos prontos a dizer-nos, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém.